Fala galera do meu canal, Edson do Adorado Galera tudo bem com vocês, galera eu estou bem, graças a Deus E hoje eu vou trazer para vocês galera mais um pouquinho de conhecimento Mais uma dica, que é muito importante As dicas, porque com as dicas que a gente aprende Que a gente, as vezes toma até uma decisão certa As vezes a gente toma uma decisão errada Por não dar ouvido a muitas coisas E eu acredito que as dicas, elas são responsáveis por Muitas das vezes a gente toma uma decisão certa, valeu? Então galera, eu estou aqui mais uma vez Aqui na minha garaginha, minha garaginha humilde aqui Como vocês já viram aí no canal, minha garaginha é bem humilde Ali está meu camelinho, minha bicicleta Na qual eu trabalho, carrega as ferramentas Que eu não tenho assim um transporte ainda, carro, moto Mas com a ajuda de vocês aí, eu já estou chegando aí os mil inscritos Já estou com 962 inscritos Já agradeço a cada um de vocês de coração A cada um de vocês que tem se inscrevido no meu canal A cada um de vocês aí que visualiza meus vídeos Que indica, agradeço de coração mesmo Sou grato por cada um de vocês, pela vida de cada um de vocês, tá? E assim como monetizar meu canal, galera Com certeza eu penso em comprar um transporte para mim trabalhar Valeu? E conta aí com a ajuda de vocês aí Com a inscrição, com as visualizações, com o like Deixe seu comentário aí qual a sua dúvida Que você quer saber em relação a Como foi eu chegar até aqui no meu canal As dificuldades que eu passei e que estou passando ainda Mas com certeza vou Com a ajuda de vocês, com a ajuda de Deus Primeiramente, depois com a ajuda de vocês a gente vai vencendo Valeu? Galera, é o seguinte Eu estou aqui com esse carrinho Esse carrinho já estava aqui encostado em mais ou menos um ano Ou mais de um ano Encostado ali no fundinho do quintal E pneu vazio, né? Que eu não sei se está furado ou se está vazio mesmo Ele quebrou aqui, galera Quebrou o cabo aqui, quebrou outro aqui E agora eu pensei em reformar ele, entendeu? Eu pensei em dar uma reforma nele Assim, claro que eu não tenho bomba de solda para soldar Mas com um pedaço de madeira Uma madeira forte que eu tenho aqui Madeira de... eu não sei nem que madeira é essa Parece ser igual... ou guajará, coco Ou maçaranduba Mas... eu já fiz tipo um pino Se você observa, eu fiz tipo um pino Né? Fiz um para cá Né? Um pino grande aí E fiz o outro aqui para colocar desse lado de cá Entendeu? E depois, galera, que eu fizesse... Que eu coloquei esses dois pinos no lugar Depois que eu coloquei esses dois pinos no lugar Aí eu vou serrar ele Serrar ele no tamanho certo E vou colocar essa daqui, ó Que vai compor o cabo do carrinho novamente, ó Entendeu? E é assim que eu acho que vai dar certo, entendeu? Aí deixa nos comentários aí Se você gostaria, né? De reformar algum no seu... Algum carrinho que você tem aí também Porque isso aqui é muito importante Galera, um carrinho desse aqui Na minha região aqui Tá 250 reais O outro de metalon Ele tá 290 reais Então você economizar 250 reais Né? Se você pode usar... Você gastar 250 reais Se você pode usar um carrinho reformado Mais aí 6 meses, 7 meses É economizar, né, galera? Porque talvez vai fazer falta para outra coisa, né? Então Eu vou agora começar a reforma aqui Tô sozinho filmando Então cada etapa que eu fizer Eu mostro a vocês Valeu? E a gente vai aí reformando aí E vamos ver como é que vai ficar no final Vamos ver se ficou firme Vamos ver se ficou bom Se falta alguma coisa a mais Vamos ver se... Se precisa, né? De melhorar mais alguma coisa Mas eu acredito Que vai ficar bom, galera Eu acredito que vai ficar legal Valeu? Vamos junto aí E vamos aprendendo um com o outro aí, né? Nessa... Nessa jornada aí Na nossa vida aí A gente vai aprendendo aqui A gente ensina amanhã E... E ambos Aprende todo mundo junto Não é mesmo? Vamos lá Já coloquei, galera Coloquei esse... Né? Do outro lado Né? Aqui já tá no lugar firme já Esse também já tá firme Já deu uma... Uma meia desentortada aqui nos pés Né? Nos pés do carrinho E é isso aí, ó Agora eu vou fazer essa parte aqui Né? Fazer essa parte aqui Arredondar ela E vamos... E vamos que vamos Isso aí, galera Galera, já peço que vocês Né? Deixa o like aí no vídeo Né? Se você não for inscrito Se inscreve no canal Se você for inscrito aí Indica nosso trabalho aí, tá? Isso é muito importante aí Pra gente crescendo junto Porque às vezes a gente fala Fala e esquece de Conscientizar a pessoa Que o like é muito importante Pra que o YouTube Possa É... Divulgar, né? Nosso trabalho E assim Divulgar o nosso canal E assim a gente A gente crescer, né? No conhecimento aí Valeu? É isso aí, galera Você que pensa em Reformar seu carrinho Como já falei É assim que vocês vão fazer Se tá com o cabo quebrado Se ele tá com o cabo quebrado De algum lado Aí é essa forma Que você vai fazer Entendeu? Você aqui Você vai cortar Né? Um pedaço de madeira Que seja madeira dura Aí você vai medir O tanto que você deixar Pra fora Você coloca pra dentro Do ferro Tá? Você coloca uma parte Pra dentro do ferro E o tanto Mais ou menos o tanto Você divide o meio dele, tá? Se for de 30 centímetros Você coloca 15 pra dentro E deixa 15 pra receber A outra parte do cabo No caso Essa daqui Entendeu? Isso aqui que vai entrar Aqui Tá? Então É assim que É assim que era Antes de quebrar Aí depois quebrou Aí você tem que fazer Isso aqui Porque soldando Essa chapa aqui Ela é muito fina O metalão do cabo É muito fino Então com certeza Ele vai O elotrodo vai furar E ele não vai conseguir Ficar um serviço bom Então é isso aí, galera Você tem que fazer Tá bom? É dessa forma aí Que você vai recuperar O carrinho de vocês Valeu? É isso aí Eu acredito que vai ficar bom Que vai ficar bom Depois vou encher ele Vou ver se ele ficou bom mesmo Né? Firme Vou tentar encher o pneu Se tiver furado Eu vou colar E é isso aí E é isso aí Vamos reformar Não é todo dia Que a gente está com 250 reais No bolso assim Para gastar assim Para comprar outro carrinho novo Podendo reformar um Com certeza A economia em primeiro lugar Né, galera? É isso aí Vamos lá Vamos lá Vou colocar agora O cabo Um dos cabos Para ver como é que vai ficar Valeu? Galera Quando vocês cortarem O tamanho certo Que vocês vão usar aí Por exemplo Vocês vão cortar um pedaço Como eu havia falado Colocar um pedaço aqui dentro Que ele entra bastante para cá Para receber o cabo do carrinho aqui Aí quando vocês fizerem isso aí Vocês vão pegar E dar esse corte aqui Vocês vão chanfrar um pouquinho A ponta dele Para que vocês vão chanfrar um pouquinho? Porque O cabo dele aqui Se você observar Tem essa volta aqui Entendeu? Se você não fizer Não chanfrar Esse pedacinho aqui O que vai acontecer? Quando você colocar o cabo Ele vai parar aqui Aí você chanfrando a pontinha Ele vem mais bem aqui para trás Tá bom? É isso aí, galera É, galera O pneu Eu acredito que Que não está furado Dei o ar nele Ficou muito cheinho Bem cheinho Então não está Não está vazando Nem fazendo barulho Eu acredito que ele não está furado Olha aí Os cabos já estão no lugar, galera Aqui, ó Já bati bastante Entrou mais ou menos aqui Uns 15 centímetros Aqui para dentro Aqui entrou mais Porque estava maior Entrou mais ou menos Quase 20 centímetros Aqui para dentro Aí ficou maior Aqui Porque esse cabo aqui Eu dei tanta bater Da outra vez Que eu tentei consertar Ele amassou um pouco Ficou pequeno Então deixei maior Aqui para compensar o tamanho Beleza? E é isso aí Faltou luz agora Aí eu esperar a luz voltar Que é para mim Furar os parafusos Colocar os parafusos ali Nos furos Para a gente fazer o teste final E para ver como é que vai ficar Valeu? E é isso aí, galera Vamos que vamos Galera Para prender, galera O Né? O pé do carrinho No cabo Né? Eu vou usar uns parafusos Que eu tinha aqui Esses parafusos São de parafusar Chapa de aço Entendeu? Eu vou No certo seria Parafuso de pó Mas como não tem Parafuso de pó Eu vou usar esses daqui Entendeu? Eu acredito que Né? Eu acredito que ele vai Vai segurar Pelo menos Enquanto eu não Pelo menos Enquanto eu compro O parafuso de Parafuso de pó Para colocar Tentar furar Então, galera Foi assim que ficou O carrinho, galera Depois de reformada Consegui terminar Apesar da Do cansaço Que me deu Mas consegui Olha aí, galera As madeiras Que eu falei Que eu mostrei Desde o início Né? Então, devidamente Parafusada Certo? Tanto um lado Quanto o outro Coloquei essa placa Aqui, galera Porque A caçamba do carrinho Estava furada Entendeu? Então, para não sair O material que a gente Colocar A areia A massa Alguma coisa, né? Que a gente colocar Aqui de fino Então Com certeza Não vai sair, né? Depois Se caso Descolar O carrinho Amarra um arame Entre essa parte Aqui e essa Junto com isso aqui No meio Então, com certeza Vai durar bastante Isso aí, galera Espero que você tenha gostado Mais um carrinho Recuperado Com certeza Ficou bom Para caramba Ficou bem firme Ficou bem firme Entendeu? Ficou firme Ficou firme a beça E é isso aí, ó Entendeu, galera? Se eu tiver seu carrinho aí, galera Se eu tiver seu carrinho Joga fora, não, galera Recupera Tenta recuperar Porque 250 reais que você gasta 290 Aqui, né? 251 a 260 Nesse 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 meio aí Entre 250 e 60 E o outro 290 a 310 Por aí, né? Depende do bazar Que você vai Porque tem um bazar Que trabalha com preço Tem outro que trabalha Com outro preço Devido aos vendedores Que vendem Com preço diferente Então é isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou Da dica Deixa aí Seu like Seu comentário Se realmente O serviço Te interessou Entendeu? Te agradeço Pela Paciência De Olhar Nosso vídeo Do canal Que você possa também De alguma forma Economizar Para tua obra De alguma forma Economizar Que as vezes Quebra um Quebra um Quebra um Bracinho Desse aqui A primeira coisa Que a gente faz Joga fora o carrinho Uns Bota a planta dentro Que é comum E ver carrinho de mão De ver carrinho de mão Com planta dentro E é isso Conserta aí E economiza Valeu? Agora vou encher ele Ver se realmente Ele ficou firme Vamos lá Então galera Agora vou testar E aprovar Porque você viu O início Da reforma Do carrinho Eu tenho certeza Que ficou bom Ficou firme Enchi de cascalho Agora eu vou Trabalhar a tarde E vou Aprovar ele Se ficou bom ou não Valeu? Isso aí galera Testado e aprovado Valeu?